Lucas Sotero pergunta, tio Chico, estou precisando de uma moto, vou pegar uma FZ25 2020, enquanto a badeagem não chega, no Recife é uma boa? Fiz as três perguntas e tudo deu sim. Lucas, vamos lá, pra que você vai pegar uma moto pra depois pegar outra, amiguinho? Hum? Sabe o que é isso? É a síndrome do Fufu Formigante, e pra aplacar esta sua vontade tremenda de comprar uma moto sem necessidade, Fufu Mentol, e essa é a versão light, entendeu? E aí, Lucas Sotero, eu tenho que lhe indicar o Fufu Mentol, é o melhor produto pra sua vida. Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu Fufu está formigando, querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabarão-se, chegou o Fufu Mentol. Desenvolvido sob o formato de supositórios, o Fufu Mentol vai acalmar o seu Fufu, com o extrato de babosa... Essa é a versão trozoba, tá? Pra você, Lucas. Ele vai relaxar o seu Fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova. Essa é a versão trozoba. O Fufu Mentol, mais um produto das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. A Associação Protetora das Hemorroidas adverte, este produto é prejudicial ao DRE. Lucas Sotero, essa versão é a versão light, não é pra você. Você precisa da versão trozoba, que é essa aqui, ó. Essa é a versão trozoba, full power, entendeu, fi? Pra você acalmar seu Fufu formigante. Aí vamos lá, pra que desgraça você quer comprar uma moto? Antes, aí você quer a Bajad, né, Zé? Você quer a Bajad, que vai chegar no Nordeste, vai chegar aqui no Nordeste em algum momento. Aí você fala assim, ô, tio Chico, eu vou comprar a moto FZ25 ou qualquer outra moto, até chegar a moto que eu quero. Então, o que você acha? Eu acho que você tá sendo burro, cara. Tá sendo ansioso, né? Fufu mental nele. Não, essa versão é light, tá? Ela é só a versão de amostra grátis, porque a versão que você precisa é a versão full power, é trozoba, entendeu, Lucas? Pra você acalmar seu Fufu, cara. Por que você não faz o seguinte, amiguinho? Espera chegar a Bajad, deixa o dinheiro aplicado, junta o dinheiro, seja inteligente, que eu acho que você não tá sendo. E aí, quando chegar... Ah, tio Chico vai demorar. E... E Kiko. Entendeu, fi? Acalme. Pra isso que serve o Fufu mental. Pra acalmar o seu Fufu formigante, entendeu? A síndrome do Fufu formigante, de pessoas ansiosas. Você provavelmente é da geração Z, né, Lucas? Hein, Lucão? Da geração Z, que é tudo pra ontem, não sabe esperar, tem problemas com frustração. Enfim, é isso mesmo. Mas isso também serve pra galera mais velha, tipo os tiozão da minha idade, até a versão trozoba também, pros mais ansiosos. Tá bom? Então, acalme seu Fufu, rapaz. Guarde o seu dinheiro, e aí quando chegar a Bajad, no Nordeste, aí você compra. Você já vai estar com o dinheiro aplicado, quiçá você estará com o dinheiro já completo pra pagar a vista. Ah, tio Chico, mas eu tenho realmente a síndrome do Fufu formigante. Mesmo se eu tomar a versão light, né, e ao mesmo tempo não dá, entendeu, Lucas? Mas conjugado, né, logo depois da versão light, né, de Fufu mental, eu usar a versão trozoba, eu quererei, né, continuarei querendo. Quererei é ótimo, né? Eu irei desejar, e a minha vontade será tremer, mesmo com essa coisa desse tamanho no Fufu, né, e a versão light ao mesmo tempo, tá? Porque é recomendado também, tá? É recomendado, eu recomendo, Paulo Cabral também, o Vé da Vulca, que você use de forma conjugada. Então, primeiro você pode colocar a versão light, e depois a versão trozoba acoplada. Tá tudo certo, entendeu? Se não passar, aí vi, vou te dizer, compra logo o FZ25 e acalme seu Fufu, entendeu? É boa a moto, mas se você não aguardar, abadiade, tá? Compra o FZ25 e acalme seu Fufu. Agora, comprar uma moto, sabe, pra passar um tempo até chegar a sua moto de desejo, não faça isso, você vai perder dinheiro. Isso serve pra todo mundo, tá, gente? Não é só pro querido Lucas, mas serve pra você que tá pensando assim, ah, eu quero comprar uma moto tal, mas eu não tenho dinheiro pra aquela moto, então eu vou comprar uma moto que custa metade dessa moto. Mas até o ano que vem, eu já tenho dinheiro pra comprar a outra que eu quero. Pô, bicho, espera um ano, então. Espera um ano. Porque nesse um ano você vai tá aplicando dinheiro, o dinheiro vai tá rendendo. Ah, mas a moto vai aumentar. Pô, bicho. Aí é isso que serve, essa ferramenta aqui, é pra você ter paciência, cara. Não adianta você ficar nesse nervosismo. Então, de qualquer forma, se você comprar uma moto intermediária pra alcançar seu objetivo, você vai gastar com imposto, você vai gastar com os valores de revisão em garantia, ou mesmo que seja uma moto usada, você vai gastar com manutenção, com combustível, com imposto. Então, quando você junta tudo isso, mais o dinheiro que você gastou na moto e o que você vai perder na revenda, porque perde, tá? Perde porque quando você vê a tabela FIP aumentando, na realidade é a inflação. A inflação, ela tá, de certa forma, comendo o valor da sua moto. Então, não existe valorização pra veículo. Veículo é passivo. Então, não é investimento. Não existe. Ah, valorizou. Não, é a inflação. Então, a moto zero vai aumentar e a sua vai ter um reajuste lá na FIP, na tabela FIP. Mas sempre vai, quando você compra uma moto, vai ter imposto, gasolina, manutenção, pneu, lalala, e aí você perde dinheiro. Então, minha sugestão, essa moto de intermédio, até você alcançar a moto grande ou outra moto, no período de até 24 meses, não vale a pena. É melhor esperar, é melhor aplicar, beleza? Pra isso que nós criamos, nós das organizações Sepúlveda, criamos. O Paulo Cabral criou esta ferramenta aqui. O Paulo Cabral, o velho da Vulcan, ele testou, tá? Ele mesmo testou. Aliás, geralmente, os grandes inventores, eles testam em si mesmo, né? As ferramentas. Eu só sou o CEO da empresa, tá? Eu só comando a empresa, mas o Paulo Cabral, ele inventou e, provavelmente, eu tenho certeza, ele testou em si mesmo a versão Lite, que essa versão, não é a versão testada, tá, gente? Isso aqui é uma versão completamente sem uso. E a versão Trozoba, tá? Que dá pra ser acoplada, tá bom? Então, você vai encontrar esses produtos nos melhores pet shops do Brasil.